O SESTE-SENAT realizou nos dias 9 e 10 de junho o Transporte em Ação SESTE-SENAT, um ato de mobilização nacional de combate ao coronavírus. O evento, realizado em todo o país, tem o objetivo de aplicar 30 mil testes rápidos para a covid-19 em caminhoneiros e motoristas de coletivos de todo o Brasil. Na Baixada Santista, serão feitos 650 testes. O ato foi realizado em parceria com o Ecopatio de Cubatão. O local tem capacidade de receber mais de 1.500 caminhões. A parceria que a gente tem com o Ecopatio, na verdade, é uma parceria muito antiga. Então, as campanhas que nós fazemos com o motorista, até porque esse público-alvo também é comum não só para a gente, como para eles. Então, eles sempre tiveram de portas abertas aqui com a gente e a parceria, a gente está entrando com os testes, o Ecopatio está cedendo o local, a estrutura de limpeza, cedendo o lanche para os motoristas e a gente, além do teste, está cedendo um par de máscara e um álcool gel. Então, essa parceria SESTE-SENAT-Ecopatio já acontece há muito tempo e ela vem só trazendo resultados positivos aí para a categoria que são os motoristas. Essa é a quarta ação do SESTE-SENAT. Nas três primeiras, foram distribuídos alimentos e kits de higiene. O diretor do SESTE-SENAT ressalta a importância do quarto evento. Então, as três unidades do SESTE-SENAT aqui na Baixada Santista, que é São Vicente, Unidade de Guarujá e Praia Grande, estão se reunindo em parceria com o Ecopatio. Estamos realizando aqui os testes de 650. Os motoristas estão estacionados aqui no Ecopatio e os demais motoristas também da região podem vir até aqui para fazer esse teste. Então, é de suma importância para que a gente possa, o motorista ali não para. Nessa época de pandemia, ele continua circulando pelo Brasil. Então, esses dados são de extrema importância. A gente poder levantar esses dados, de número de motoristas que estejam contaminados ou não, para que esses dados sejam fornecidos ao Ministério da Saúde para que tomem as suas medidas cabidas. E a procura foi grande. Uma fila se formou do lado de fora do local de atendimento. Depois de passar por uma fila, os motoristas entram aqui nessa sala e fazem uma pequena entrevista, fornecendo alguns dados. Após essa entrevista, eles entram naquela sala e lá realizam o teste para saber se estão com Covid-19 ou não. E em seguida, o pessoal do SESC Senat ainda distribui um kit com álcool em gel e alimentos. Gil ser caminhoneira há quase duas décadas, vindo de Minas Gerais, o motorista elogia o trabalho executado pelo SESC Senat. Eu acredito que vai ser muito bom. E já está sendo muito bom. É tanto que, a partir do momento que eu fiquei sabendo que ia dar o teste, eu estou na fila para fazer o teste já. O transporte de cargas foi um setor que não parou durante o isolamento social. Trabalho fundamental para o funcionamento do país. Tudo que a população precisa é sobre o transporte, apesar de que tem transporte ferroviário, tem avião, mas a grande maioria dos lugares é através de caminhão. É tudo que a gente utiliza mesmo, alimentação, vestuário, calçado, tudo isso, infelizmente, é em cima de caminhão. Acho que felizmente até. Então, parabéns a todos esses corajosos profissionais que não pararam e não deixaram o Brasil travar.